Oi pessoal, quero dizer que eu sou o Igor, virei um cachorro muito lindo e peludo, igual ele, macho peludo da porra Só pra avisar que tamo de volta moleque, vamo voltar com tudo, eu acho que com tudo Depois desse vídeo aqui eu vou soltar um vídeo só de cortes, de partidas que eu fiz aleatórias aí E espero que vocês gostem dele também, eu vou soltar ele amanhã, eu acho, já, meio dia Se esse vídeo aqui chegar nos dois mil likes hoje, amanhã meio dia eu solto vídeo só de cortes Entendeu? E uma musiquinha de fundo, beleza? Fica bem mais rápido E avisando aqui rapidão que eu vou voltar a gravar com inscritos no PC e no PS4 Então fica ligado no grupo do Rebozinhos da Depressão, que eu vou sempre chamar por lá Tá aí na descrição o link do grupo E também, se você não me tem na PSN, que minha PSN tá lotada, tem dois mil amigos, então não dá pra me adicionar mais ninguém Você pode me seguir na minha comunidade do PS4, que é aí, o Tuber Rigor BMX O nome certinho tá na descrição, é só você olhar e seguir lá, beleza? Que eu vou chamar por lá também, dá pra você dar join por lá, beleza? Então bora pro vídeo, tá bem legal Uh! E aí, nós meto louco ou o que que é? Ah, ah Só sobrou pra você? Não, você ganha, mano O cara vai pra mim Vamos bater o cara errado, desculpa, eu confundi O cara passou por mim O cara passou por mim Meu Deus, o cara vai O cara tá passando por mim Meu Deus do céu, cara O cara tá passando por mim Morreu Eu escondi no copo do Zumaque, mano Olha lá Tudo burrice Olha os caras roxando Vou pegar esse Hulk aqui, mano O cara deixou eu pegar Hulk Vem que é louco, tio Não, não mata não o Jag Não mata não o Jag Não mata não o Jag Ah, o Jag quer me matar, velho Mata ele, mano Pega o Hulk aqui Adeus, amigo Morreu Não tem necessidade, isso Eu vou lá fora C4 plantado Hein, pode vir? Bora, larra de barco Uhul What the fuck? Muito bom, Rebão 6 Você é uma maravilha, filho Porque tem uma C4 no pé dos dois E ninguém morre É lamentar Aqui eu fiz o cara se matar na Claymore Eu ativei a Claymore e o cara tá em cima dela Você é o bichão mesmo, hein Vai, filhão Esse é o menino que dá o cu Ih, você é burro, hein Tô com um de vida 5K, moleque Ô, louco Perigoso até na calça ele cagar Caralho Ô, louco, 4K Puta merda, não acredito Caraca, amor Que não morreu É a mira, tá aí Aham Peguei dois Ah, porra É deixar com a metade Menos da metade Nossa, amor Caraca Eita Ah, foi o cara Não foi eu Ladrão O cara me dá um take aqui Beleza, calma Eita, caceta Sério mesmo Será que o outro Tá lá em cima? É o Ibana Tá em cima Vou lá em cima Pra pegar esse Peguei Ai meu Deus Caga Toma Ai Nossa, 10 barra 0 Vai tomar no cu Socorro Cadê esse cara? Ah, tá aqui de cima Ô, louco Ô, louco Vou morrer um cascudo aqui Nossa, né Eu tenho a capi Quatro Cinco 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 Cá Eita Caralho Isso aqui Tá louco Ah, que legal Ó, o pau quebrado Vai Eita Boa Briga na base Rapaz Eita Porra Morreu Os inimigos estão protegendo Acabou de parar E te preocupar Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Sua posição foi comprometida É, então Pode detectar se continuar nessa zona Vitoria de arma Seu buceita Ponte detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Você entrou numa zona Que vai Agora mesmo Eles se descobriram Repondo munição Repondo munição Abre o beco Abre o beco Quem vai se derrar Abre o beco Abre o beco Você entrou Abre o beco Abre o beco Abre o beco Ah Ah Hahahaha TODO MUNDO MORREU! TODO MUNDO MORREU! F***! HAHAHAHAHAHA MEU CERTA! HAHAHAHA F***! F***! Não vou perguntar de novo, comédia! Mamora, não acharam que eu consegui se esconder de mim?! Vão te detectar se continuarem a atender! Eles te avistaram! Cadê os outros? Quem vai se ferrar são vocês! Vitoria aliada, todos os inimigos foram eliminados.